Yo, zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Laboratório. Bom, hoje a gente tá no finalzinho do domingo, mas óbvio que tem notícia, novidade pra gente ver, né? Então vamos dar uma olhada no pôster da segunda temporada de Arkane? Vamos dar uma olhada aqui. Bom, como você pode ver, esse é o pôster oficial, foi postado pela Riot e pela Netflix hoje. A segunda temporada de Arkane vai chegar pra gente no final do ano, agora em novembro, mais ou menos, mesmo data que foi a primeira temporada. E tá bem interessante o que a gente tá vendo aqui. Bom, é um contraste ao primeira temporada. Não sei se tá aqui a imagem da primeira temporada. A primeira temporada era, tipo, a Jinx, né? Sendo abraçada pela Vi. Não tá aqui na postagem. Mas mesmo assim, era a Jinx sendo abraçada pela Vi, agora é o contrário. É a Jinx abraçando a Vi, né? A Jinx possessiva, no caso, né? Eu acho interessante, porque a Jinx, muita gente discute ela ter borderline, né? Então, pode ser que ela queira reconquistar a Vi, ela queira, tipo, ter a Vi, mas não no sentido de ter a Vi como alguém que gosta dela, mas como alguém que não tem outra opção, como se ela pudesse controlar. Ainda mais agora que a Jinx perdeu o, entre aspas, pai dela, no caso, o Silco, né? E eu vou falar pra vocês, viu? O hype pra Arkane é sempre muito alto, né? League of Legends pode ter desanimado bastante a gente nesses últimos tempos, mas o hype de Arkane ainda se mantém, pelo menos pra mim. Essa segunda temporada aí tá muito hypada. Tem alguns detalhes aqui no cabelo da Jinx, algumas coisas assim, mas fora isso, é só esse contraste, né? O contraste que eles colocaram da primeira temporada. Bom, e aí? Você tá animado pra segunda temporada de Arkane ou não? Escreve aí nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois. E aí?